Boa tarde, moço. Boa tarde. É aqui que tem um pichinho de gente pra trabalhar? Ou tá vendo a pratinha ali? Isso, é aqui mesmo. O senhor tá interessado? Eu tô, eu tô desempregado. O que que eu tenho que fazer aqui? Olha, faz assim. Na parte da manhã, você tem que limpar o quintal, carpinar, tirar entulho, né? Sim, sim. Depois, se dá comida pros cachorros. Sim. Quando for mais meio-dia, você tem que entrar lá no quarto e dar o giló pro Carlão. Entendeu? Só que é o seguinte. Ele não gosta do giló da manhã quando a manhã é cozinha. Ele prefere o giló do homem, que tem o cheiro mais forte, é mais amargo. Deixa quieto. Eu não quero dar giló pra Carlão, não quero trabalhar mais não. Conversa é essa. Mas, moço, é fácil. É só dar o giló pro Carlão. Aquele homem daquele tamanho só come giló. Só, ele só come giló. Aquele que eu vi ali, bombado. Isso. Pra comer o giló de uma senhora ou de alguém que quiser fazer pra ele, porque eu não quero. Mas, moço, que falta de respeito é essa? Então, você não quer trabalhar? Não quero. Se for palimpar o quintal, eu quero. Mas dá giló pra marro. Um serviço tão mole desse. Ele não come arroz e feijão, não. Só come giló e ainda de homem. Conversa besta. Então tá bom. Vai embora.